Acho que vai chover hoje Pia Ué? Como é que você sabe? Tá doendo muito a minha cesagem Bem capaz mesmo que vai dar certo ó Falei que ia chover? Ô Pia, hoje por tarde nós íamos no cemitério Mas a hora que nós estiver vindo embora Você passe rapidamente o teu tênis Porque a terra do cemitério não pode vir pra casa Ó Vai chegar a visita O galo tá cantando ali na porta Mas bem capaz mesmo que vai ser verdade isso ó Da onde? Comadre Lita Ô Pia, começou a chover E a relancar, vai cobrir os espelhos Pra não puxar raio Leve a blusa porque vai esfriar Pia Mas bem capaz vai esfriar Ó o solão que tá Nossa, que frio do Janho E a mãe mandou eu vim de blusa Ô mãe, vou tomar um café ali na frente da casa Dá um lagarteado no sol Ô Pia, não toma um café no resto do sol que entorta a boca Mas bem capaz mesmo que vai entortar a boca Só a lava Entortar a boca Só pra mãe mesmo né Mãe Mãe, dá pra comer um rolinho ó Mãe, dá pra comer um rolinho ó Mãe Mas a minha orelha tá pelando de quente Certeza que tem alguém falando de mim Ok, ó Leve o guarda-chuva porque vai chover Nossa, mas tá adivinhando tudo que é coisa né Como é que você sabe? Porque as saracuras estão cantando Ah, não é bem capaz mesmo que vai regular as coisas aí Choveu um pouquinho né Tchau